Eu sabia gordinho, o cara saiu correndo, eu sabia que você estava me traindo, 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 eu sabia, eu peguei você no flagra. Mais um vídeo que nos mandaram, o homem que está gravando não esperava a atitude dessa mulher, o que essa mulher fez é de arrepiar e o pior não teve nenhum arrependimento. Esse caso não acontece frequentemente, mas quando acontece é de chocar até os familiares, pois uma decepção dessa vem da pessoa que a gente menos espera. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Eu sabia gordinho, o cara saiu correndo, eu sabia que você estava me traindo, eu sabia, eu peguei você vindo do motel, o cara correu a minha porta, o cara tatuado, eu sabia que você estava me traindo, eu peguei você no flagra, você me traindo, botou o carro que eu te ligando, você não atendeu a minha ligação. Você estava me traindo, eu peguei você no flagra, por isso que você não me quer mais, você tem outro cara, eu peguei no flagra, o cara te deixou aqui, eu te ligando, você me traindo, por isso que você não me quer, eu sabia que você tinha outro, eu sabia que você tinha outro. Peguei no flagra, peguei você no flagra, abri a porta do carro do cara, o cara correu, o cara deixou você aqui, foi ou não foi Maurício? Peguei no flagra, te liguei, peguei, peguei você me traindo, peguei, peguei você me traindo, peguei no flagra. Você estava me traindo, eu sempre disse, viu, me traindo, pegou meu carro, deixou no estacionamento do atacadão, deixou meu carro no estacionamento do atacadão, viu, abri a porta do cara, o cara saiu correndo, eu sabia, viu, viu, está aqui, viu, para todo mundo ver. Olha que decepção para o marido, ele já sabia que ela estava traindo, mas ele foi lá e gravou, essa gravação foi só uma amostra do que ela estava fazendo. Gente, não é mais fácil falar a verdade do que decepcionar o parceiro? Não é mais fácil falar que não quer mais? E nesse caso, se fosse tu que foi traído, o que você faria? Agora, eu estou te recomendando um vídeo e o YouTube outro, já aproveite também e clique aqui na logo para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim tu recebe os vídeos quando nós lançarmos. Até o próximo vídeo.